E salva o mundo, com a certeza, o futuro do Brasil Podemos acertar? Vamos. Convidamos para as boas-vindas a todos os presidentes a este evento O secretário de Estado de Administração e Desorganização, Sr. Carlos Alberto de Assis Bem, em nome do governador e do nome da Zabut Eu quero começar agradecendo a presença de todos os senhores e senhores Quero cumprimentar a todos os familiares que aqui estão presentes Esta importância da família junta, estes servidores, que tem uma história neste Estado É muito importante. Eu sempre vejo a família como o senho e o corpo seguro de tudo E vejo aqui o familiares Em nome do seu Arão, Presidente do Cibar Eu quero agradecer a presença de todos os sindicalistas aqui presentes Representantes dos nossos servidores E dizer que qualquer coisa que nós nos propuséssemos a fazer Para homenagear esta vida que os senhores e que as senhoras dedicaram Para construir este Estado semelhano muito pouco Muito pouco realmente Quarenta anos ou mais de vida pública Não é fácil Tem que haver muita entrega Muita dedicação Muita determinação E aí a gente procura lembrar De quando foi demitido este Estado E quantas perguntas Havia